E tivemos outro julgamento de destaque ao longo da semana e quem conta pra gente é o repórter Dalai Solino. Olá Dalai! Oi Ana, o caso da SDI2 dessa semana é sobre um trabalhador que ocupava cargo de gerente de relacionamento administrativo e de conta do Banco do Brasil havia 16 anos, quando perdeu a função e voltou a ocupar o cargo de escriturário. A discussão entre os ministros foi sobre a gratificação perdida pelo trabalhador. O empregado recorreu à Justiça Trabalhista, alegando ser proibido retirar gratificação de função recebida por mais de 10 anos, levando em conta o princípio da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem. O ex-gerente do Banco do Brasil entrou com pedido de tutela de urgência que foi concedido em primeira instância, em conformidade com a súmula nº 372 do TST, que garante ao trabalhador que recebeu gratificação de função por mais de 10 anos a manutenção da bonificação salarial, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. O banco recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. O pedido de tutela de urgência foi aceito parcialmente pelo regional, que apesar de ter entendido que faz parte do poder diretivo do empregador dispensar o empregado do exercício de função de confiança, mesmo assim, a súmula deveria ser respeitada. A instituição financeira ainda recorreu à Sessão 2 de Decídios Individuais do TST, insistindo que o trabalhador havia alcançado desempenho ruim nas avaliações e que, por isso, foi afastado do cargo. A relatora do caso, o ministro Maria Helena Malman, lembrou que a discussão era sobre a manutenção da gratificação concedida por mais de 10 anos e não sobre a retirada da função. Para a ministra, existe a obrigação de o banco manter a estabilidade financeira do ex-gerente. Portanto, é incontroverso que o recorrido recebeu a gratificação de função por prazo superior a 10 anos, em virtude do exercício de cargo de confiança, o qual foi dispensado, deixando de reperceber a partir de agosto de 2016. Aqui, eu observo que o poder diretivo do empregador confere a prerrogativa de nomear ou destituir o empregado do cargo de confiança com um sem justo motivo. A qualquer tempo, todavia, é vedado ao empregador retirar a gratificação de função percebida ao longo de mais de 10 anos, em razão do princípio da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial, nos termos da Suma 372 desta Corte. O ministro Renato de Lacerda Paiva ressaltou que a retirada do empregado do cargo de gerente foi baseada apenas no resultado da avaliação. E o fundamento é o seguinte, ele foi descomissionado na função do gerente geral, pontivo de desempenho satisfatório, por não ter alcançado por poucos décimos a média exigida. Veja a sutileza da questão. Então, penso que fez muito bem a autoridade impetrada de conceder aqui a tutela provisória de urgência nesse caso. O ministro Douglas Alencar Rodrigues também reforçou o voto da relatora e chamou a atenção para a importância da apuração do quadro fático probatório. Eu gostaria só de remarcar a necessidade de que nós, em mandados de segurança, em recursos ordinários, em mandados de segurança, devemos, sim, examinar com a cognição possível, compatível com a tutela provisória antecipatória deduzida, os elementos de convicção produzidos. De forma unânime, os ministros da SDI2 negaram o recurso do banco e mantiveram decisão regional que garantiu a manutenção da gratificação ao ex-gerente. E a Justiça do Trabalho bateu recorde e arrecadou mais de 819 milhões de reais durante a sétima semana nacional da execução trabalhista, que ocorreu no mês de setembro. Esse valor foi diretamente para os trabalhadores que já tinham ganhado o processo na Justiça do Trabalho, mas que ainda não tinham recebido o pagamento das dívidas. O evento realizou mutirões por todo o país e conseguiu executar as sentenças por meio de leilões e bloqueios de bens dos devedores ou por meio de acordos com as empresas. Legenda Adriana Zanotto